Aí, você que vai ouvir essa música nova agora, clique em gostei aqui embaixo pra fortalecer Se inscreve no canal, ative as notificações no celular Murilo Azevedo, fonte do funk E aí menor como que tá o verdola da quebrada Que espanca a mente e deixa ela chapada Pode encostar, tá tendo novidade Aqui na zona leste o bagulho é de verdade SP lá do leste o bagulho é de verdade E a maconha lá do Có, tá de qualidade E a maconha do Escadão, tá de qualidade E a maconha lá do Guará, tá de qualidade Aqui na zona leste o bagulho é de verdade SP lá do leste o bagulho é de verdade E a maconha do Bem 10, tá de qualidade E a maconha lá do Sancas, tá de qualidade E a maconha do Campão, tá de qualidade Aqui na zona leste o bagulho é de verdade SP lá do leste o bagulho é de verdade E aí menor como que tá o verdola da quebrada Que espanca a mente e deixa ela chapada Pode encostar, tá tendo novidade Aqui na zona leste o bagulho é de verdade SP lá do Leste o bagulho é de verdade Tá de qualidade E a maconha do Escadão, tá de qualidade E a maconha lá do Guará, tá de qualidade Aqui na zona leste o bagulho é de verdade SP lá do leste o bagulho é de verdade E a maconha do Bem 10, tá de qualidade E a maconha lá do Sancas, tá de qualidade E a maconha do Campão, tá de qualidade Aqui na zona leste o bagulho é de verdade SP lá do Leste o bagulho é de verdade E a maconha do Leste o bagulho é de verdade